No T Games de volta E galera, dessa vez como muitas pessoas pediram aí O Option File do PES 2018 Da Copa do Mundo 2018 Com os uniformes, escalações, tudo atualizado Então vamos para o tutorial Chegou o aplicativo concorrente da Uber Faça já seu cadastro como passageiro ou motorista E ganharão diversos prêmios por viagens E farei sorteio do PES 2019 e FIFA 19 Para todos que se cadastraram Então primeiramente vocês vão entrar no link Que vai estar aqui na descrição Que é esse daqui Lembrando também que este tutorial Esse Option File foi feito pelo PES Ultimate e PES Vício BR Vai estar aqui embaixo nas redes sociais deles aí Para vocês acompanharem lá, seguirem e comentarem, beleza? Então vamos para o tutorial Entrando no link Vocês vão ver o seguinte Vai ter ali o tempinho, o temporizador Para que vocês vão ter que aguardar os 5 segundos, beleza? Dá um DNA aqui se aparecer Aguarda 5 segundos Às vezes abre uma outra tela É só vocês fechar e entrar novamente Sem problemas nenhum Cliquem em fechar propaganda Pode ser quebra outra tela Abriu a tela que a gente precisava É essa aqui Option File No site Open Load Tem que abrir essa tela Quando eu abrir essa tela Vocês vão entrar em Free Download Vai abrir uma outra tela Talvez, às vezes abre umas duas, três Fechem porque vocês vão precisar abrir A clicar em Free Download Até aparecer Essa janelinha aqui Essa janelinha aqui Exatamente essa Arquivo Zip WinRar E Option File Copa do Mundo Vocês vão salvar onde vocês quiserem Eu já vou salvar no pendrive Porque vocês vão precisar do pendrive Para conectar no Play Então eu já baixo direto no pendrive Vou botar em Salvar aqui Vai fazer o download Aí fizemos o download Vamos mostrar na pasta Agora Entrando na pasta Vocês vão dar um clique aqui Manos Vão clicar em Botou direito Extrair para Beleza Vai ter essa pastinha aqui O que vocês vão ter que fazer Ainda não extraiu Está extraindo Vocês não estão vendo Porque Vocês não estão Agora sim Depois que finalizar Tiver aqui a pasta Vocês vão dar dois cliques nela Vai ter FIFA World Cup Clica nela Vai estar todos aqui Todos os arquivos Beleza O que vocês vão ter que fazer Aqui ó Vocês vão clicar com o botão direito E ir em Novo Pasta Escrevam O E-Pass Beleza Criaram essa pasta O E-Pass Cliquem aqui Cliquem aqui FIFA World Cup Copia tudo Ou dá um copiar Ou CTRL C CTRL V Daí voltem Voltem Vão lá no E-Pass Coloca aqui dentro Tem que ter a pasta O E-Pass ali Com os arquivos dentro Beleza Tem que ter E tem que ser dentro da pasta Do pendrive Beleza Dentro da pasta do pendrive Tem que ter a O E-Pass Não pode estar aqui dentro Tem que estar na O E-Pass Beleza Está certinho Beleza Vocês confirmem se o pendrive De vocês está aí Fecha 32 Clicando com o botão direito Indo em propriedades E vocês vão ver ali Formato de arquivos FET32 Está FET32 Beleza Se não tiver Vocês vão ter que botar o direito E formatar Cadê o formatar Aqui Formatar E botar para o FET32 Porém Se vocês formatarem Vocês vão perder tudo Que tem aqui dentro Então Salve o que vocês tem aqui dentro Se tiver alguma coisa importante Para vocês não perderem Beleza Salvar em outro lugar No seu computador Por exemplo E depois Formato E vocês vão zerar tudo E aí vocês refazam o procedimento Para salvar os arquivos E tudo mais Depois disso aqui Manos É só conectar no Play Para a gente fazer O segundo procedimento Então Vamos para o Playstation 4 Para fazer o procedimento Do Option File No PS 2018 Então Bora lá Então No Playstation 4 Vocês vão Ir até o Menu Extras Vão em Editar Padrão né Para quem já acompanha O canal Dos Options Files Vão saber Do que eu estou falando Então Foram ali No Extras Vocês vão em Gestão de Dados Entraram em Gestão de Dados Vocês vão em Importar E exportar Vão ir apagar Imagens Porque as vezes Tem muitas imagens De fotos de técnicos Por exemplo Que vai dar Guru Na hora de vocês Importarem As bagaças Então Apagar todas as imagens Dê um ok E dê um sim Vocês vão apagar tudo Aí tinha mais de Trezentas fotos De técnicos Na bagaça Apaguem tudo Para vocês fazerem Este Este Carregamento Este upload Do novo Option File De vocês aí Beleza Então vai Vai carregar Demora Eu acho que Nem um minuto Acho que uns Trinta segundos Mais ou menos Terminando Terminando Se vira Nos trinta Extra Feira Olha aí Excluído com Exito Beleza Vamos voltar aqui Vamos em Importar Times Vamos dar um ok Selecionar O pendrive Se não aparecer o pendrive Aqui é porque o formato Não está em FAT32 Do pendrive Ou então Vocês não criaram A pasta O EPS Para colocar os arquivos Dentro Então vai aparecer Todos aqui Todos os Os arquivos Dos times Vocês dão um quadrado Para selecionar Todos Depois clica aqui em cima No acessar Configurações detalhadas Com X E você vai selecionar A segunda E a terceira opção Que é aplicar dados De jogadores E escalação E importação de arquivos Da imagem Do mesmo nome Selecionou os dois Deem um ok E vocês vão Aguardar carregar Algumas pessoas E alguns consoles E alguns jogos Pode dar um erro Aqui Se der algum tipo De erro Vai aparecer O nome Da seleção Do arquivo Da seleção Que deu o erro Que deu o corrompido E o que vocês vão fazer Vocês vão voltar Para fazer aquele procedimento De ir até lá No importar time E vocês vão Selecionar todos os times E apagar Desmarcar Todos os que estão Antes Daquele que tu Daquele que tu Que deu o erro Entendeu Eu vou mostrar Mais ou menos Para vocês Mesmo se não der o erro Aqui Eu vou mostrar O que vocês Deveriam fazer Eu vou Por exemplo Simular Como se tivesse Sei lá Se tivesse dado o erro No da Sérvia Caso não dê Eu vou simular Beleza Então vamos aguardar Tá acabando aqui Ah Eu espero né Tamo indo Ó E da Sérvia Passou Da Sérvia Passou Mas caso Caso tenha dado Algum erro No de vocês Eu vou mostrar ali Depois Só para vocês Não ficarem assim Porra Não entendi O meu deu erro E agora O que eu faço Só para vocês Analisarem Não deu erro A princípio não deu erro E não vai dar erro No meu aqui Mas eu vou mostrar para vocês O que vocês teriam que fazer Caso derem Der o erro né Então vamos que vamos Tá acabando Grupo E já Agora Grupo F Só falta mais o G E o H Grupo F Coreia do Sul Tá indo Manos Esse Option File Tá demais Parabéns aí Pés Vício E Pés Ultimate Vocês fizeram Ótimo trabalho Ficou muito bom mesmo Todas as seleções atualizadas Com todas as escalações Os grupos Tudo certinho Criando a Copa do Mundo Dá para fazer uma Copa Com seus amigos aí Muito da hora E lembrando que em breve Eu vou fazer uma Copa do Mundo Aqui no canal Manos Então Fique ligado Que vai ter Copa do Mundo Aqui no canal Talvez até em live né Mano Em live Esse pai eu vou fazer Grupo G aí Tunísia Tá acabando Falta pouquinho Acho que isso aqui Não leva dois minutos Dois, três minutos Tá ligado Leva mais ou menos Isso aí Não estão fazendo Um corte nesse vídeo Nessa parte né Então é isso aí O tempo O tempo que eu estou falando Com vocês É o tempo Que está correndo aqui Então Porque é muito rápido Tá ligado Aí o grupo G H Tá acabando Agora vai acabar Já vai acabar Colômbia Olha aí Colômbia Polônia Polônia era a última Ou tem mais duas Acho que tem mais duas Ah tem o Japão e o Senegal né Japão E agora o Senegal O Senegal também Era uma das seleções Que estava toda desatualizada Tá ligado Então vai ficar bem da hora agora Com a seleção toda atualizada Do Senegal O Uruguai também estava Ih rapaz Saindo pro grupo A agora Ih Tinha o grupo A Que não estava Muito atualizado não Então Vamos ver o que está acontecendo aí né Ah tem que ver o que Deixa eu ver Agora no que Grupo A Não tinha ido no grupo A ainda Não sei Eu não sei se Ah não sei se Antes era os times Agora não sei se é os uniformes Porque eu acho que os uniformes Também foram atualizados Apesar que tinha bastante Uniformes atualizados Não sei se Se realmente teve algum Adicionado Mas deve ter Uniformes adicionados De alguma Uma ou outra seleção Que não estava muito atualizada Aí vamos ver Grupo A Está acabando Se for pro grupo B Talvez tenha mais Coisas Deixa eu ver Ah está indo pro grupo B Então eu vou dar um corte Quando eu finalizar aqui Beleza E quando eu finalizar Quando eu finalizar aqui E eu der o corte Eu vou mostrar pra vocês O que vocês Deveriam fazer Devem fazer né Caso dê um erro Na importação Dê um erro Corrompendo em alguma parte Então Depois que finalizar aí Eu já volto E já mostro pra vocês Importação concluída Então eu dei um ok ali Aqui não deu nenhum problema Mas por exemplo Deu erro ali E apareceu o nome da Sérvia Tá ligado Apareceu a Sérvia Que corrompeu O que vocês vão fazer A Sérvia está aqui Deixa eu ver Tem duas Sérvias no caso né Não é uma Sérvia só Tá A Sérvia está aqui ó Eu aperto o quadrado Vai selecionar todos Então eu desmarco Todos Que estão acima da Sérvia E daí vocês Continuem Acessar configurações detalhadas Deixando os dois marcados E deem um ok Isso caso tenha dado Um erro em algum né Por exemplo Se deu na Suíça Suíça Vocês Deixam desmarcado Até o da Suíça Beleza Porque os de trás Já tinham sido Feito o upload Mas a princípio é isso Segurizada Ficou tudo ok Eu vou botar Pra jogar uma partida Só deixa eu mostrar Antes mais ou menos Por cima As seleções Vou botar depois Pra vocês verem Como é que ficou Como é que vocês fazem Pra jogar Ali Os jogadores Tudo atualizados Os jogadores Os que estão Na Copa do Mundo Pelo amor de Deus São todos não né É os que estão Na Copa do Mundo Dinamarca Inglaterra França Alemanha É os jogadores Exatamente Os que estão Na Copa do Mundo Então Deixa eu mostrar Pra vocês Polônia Portugal Portugal Rússia Rússia Muito da hora Sensacional Sensacional Mostrando Mostrando aqui Tristoso Parangarico Ao vivo Fazendo com o que Fique tudo atualizadinho Conforme o option file Então Manos Olha aí América do Sul Vou botar aqui Uruguai E botar um Senegal Que também tava com as bagaças Tudo errada Aqui ó O Senegal Na África Isso aí Garotinho Tudo certinho Manos Cara Sensacional Olha o uniforme Eu acho que não tava atualizado O uniforme Foi atualizado também Ficou muito da hora Muito da hora mesmo Cara Sensacional Esse option file Então Manos Deixem o like Se inscrevam no canal E também passem aí Nas redes sociais Do PES Ultimate Do PES Vício E agora Manos Eu vou dar Aqueles salves Maroto Pro pessoal Lá do Facebook Desculpem se eu esqueci Se eu esqueci Não Não esqueci Mas Se vocês não quiseram assistir Beleza Mas manos Também me adicionem no Facebook Me sigam no Facebook E no Instagram Que eu vou começar a fazer sorteios E também Vou começar a mostrar Pra fazer Mandar salves Pro pessoal lá do Instagram Então me sigam no Instagram E Me sigam E me adicionem lá no Facebook Beleza Vou mandar uns salves lá Pra galera que curtiu o post Então salves Lá pro pessoal A galerinha Do Facebook Que deixou o like Então Vamos que vamos Salve pra todos vocês Aí gurizada Jefferson Centeno Jorge Alberto Paulo Giovanni Agda Clóvis Rope Rael Willian Gabriel Reis Igor Patrick Marcos Oliveira Caio Pai Nunes Pedro Alberto Bianca Perrone Leonardo Neves Diego Chardosin Tiago Soares Karine Reis William Luiz Matheus Castro Cristian Marcos Lucas Emanuel Gabriel Cruz Felipe Souza Yuri Urtin Fábio Justin Bruno José Luiz Otávio Fonseca Clóvis Cardoso Natan Ramos Silvio Luiz Alain Buquerque Patrick Rio Roac Christian Borges Matheus Cardoso Rafael Lima Gabriel Fernandes Ralph Santana Mauro Júnior Ramon Gomes Italo Gustavo Maria Luiz Pedro Renan Gleison dos Santos Matheus Douglas Juan Pereira Rua de Souza Gabriel Araújo Mário Henrique Kaique Fernandes Rafael Zerboni Richard Melo Rafael Fernandes Eymar Rodrigues Robson Batista Deníson Santos Renan Pereira Roger Hurtado Guilherme Gross Diego Muniz Gabriel Tito Elton Rodrigues Lucas Dias Alex Mendes Pablo de Sá Natanael Fernandes Patrick Castro Pedro Barabazaneto Anderson Antunes Da Fonseca Roger Rodrigues Pedro Gomes Luiz Felipe Gabriel Xavier Marcos Eduardo Gieluca Gabriel Oliveira Robson Fogaça Luiz Otávio Diego Santos Cleveson Cabinho Ricardo Fernandes Everton Togne Wallace Aguiar Matheus Henrique Giovanni Costa Douglas Pedro Eduardo Henrique André Luiz Edinaldo Moreira Bruno dos Santos Patrícia Germano Leonardo Silva Otávio Nunes Ailton Kemerich David Jonathan Misael Rios Rosa Justin Pedro Escobar João Vitor Soares Alan Santos Renan Lameira Jeff Teletão Jonathan Lima Amaral Luiz Guedes Odimar Júnior Bruna Pires Andrei Nogue Júnior Colombo Patrícia Pires Fábio Carlos Igor Dias William Conceição Mendonça Maurício Arthur Por que de não E Otávio Melo E Otávio Melo Da Silva Então salve Para todos vocês Aí gurizada Beleza Esses salves foram para o pessoal Que deixou o like A próxima vez eu faço para o pessoal Que comenta Beleza Então se inscreve no canal Se vocês não conheciam ainda Deixa aquele forte like Aqui embaixo Tentar bater uma meta Uma meta de 500 likes Nesse vídeo Para fortalecer Lembrando O Option File É de graça Está aqui O link Abaixo Na descrição Qualquer dúvida Comenta aí Que eu tento responder Se eu puder Porque as vezes tem muitos comentários Mas é isso aí Um forte abraço a todos Gurizada Tamo junto nessa caminhada Vamos que vamos Gurizada Rumo aos 100 mil inscritos Com os próximos vídeos de vocês Nos vemos Nos próximos vídeos Abraço Fui Tchau